A Armored Core é incrível, eu estou impressionado o quanto que esse jogo é bom E quem me acompanha sabe que eu sou meio suspeito pra bater em robô, mano Eu não gosto de bater em robô, eu gosto de bater em seres humanos, zumbis, monstros Robô eu sempre fiquei meio... é, não gosto Mas esse jogo, obra-prima, tá? Ele debutou com 90 e pouco no Metacritic Agora baixou pra 87, mas assim, é um jogo excepcional É um pouco triste, a verdade, a data de lançamento dele Que vai ser, talvez, abafado pelo brilhante lançamento de Baldur's Gate E pelo futuro lançamento aí do Starfield Então, os dois estão cercando esse jogo, mas, mano, ele tem a essência From Software É jogo de qualidade, é jogo bem feito, é jogo desafiador Mas, ó, antes de você se empolgar por ser da From Software, calma lá Se você é fã de Elden Ring, se você é fã de Dark Souls O Armored Core 6 não é um Elden Ring com robôs, tá? Então, presta bem atenção nesse review Eu vou explicar as mecânicas do jogo, o que eu amei Os defeitos do jogo, todos esses pontos nessa conversinha Lembrando que eu não joguei os outros Armored Cores, tá? Realmente, eu nunca tinha mergulhado Eu dei esse voto de confiança, em especial, por ser da From, né? Pela sequência de acertos que a From fez E eu estou encantado Talvez até a parte da expectativa, pelo fato de ser um jogo de robô Tenha abaixado um pouquinho a minha expectativa O fato de ser From subiu E agora, mano, tá atendido, tá? Eu sei que um jogo é bom Às vezes eu estava até no Atlas conversando com o Panetone Pra quem não sabe, o Atlas é o meu podcast de notícias de games O link está aí na descrição, acompanha lá, tá? Todas as redes de podcast no YouTube também Mas eu estava falando com o Panetone e ele me falou Patife, eu sei que um jogo é bom Quando eu durmo e acordo pensando neste jogo E eu não podia concordar mais, mano Enquanto no Baldur's Gate eu estava dormindo e acordando Pensando em build, possibilidades, alternativas Em Armored Core eu dormi e acordei pensando em como passar de um determinado desafio Um boss, pra ser mais exato, tá? Mano, entrei num desafio ali nervoso E eu fiquei remontando o robô na minha cabeça de várias maneiras diferentes Pra enfrentar aquele desafio Mas vamos lá, vamos explicar alguns conceitos do jogo O conceito de Armored Core, no final das contas Ele é um jogo complexo, mas o conceito é bem simples Você vai montar o seu robô Você vai personalizar ele E como que você vai personalizar ele? Escolhendo as armas A armadura dele E algumas peças internas dele E você vai fazer missões, tá? E é isso Aí você vai fazer missão Essa missão vai te dar dinheiro Você vai voltar Você vai na loja comprar novas peças pro seu robô, né? Pro seu AC Pro seu Armored Core E aí você vai montar o seu robô E você vai fazer missão E aí você vai ganhar dinheiro E você vai pra loja E você fica nesse ciclo Só que este ciclo Ele é perfeito, mano Ele é feito com maestria Uma parte do jogo você tá construindo robô A outra parte você tá jogando A parte de construir robô Ela é muito legal E como que ela funciona? Você vai escolher duas armas Pra cada uma das mãos dele Então por base Vai ser normalmente uma arma Na mão direita Uma metralhadora Um sniper Alguma coisa do tipo E na mão esquerda Eu tava sempre usando a lâmina Até tem umas opções De armas maiores Nas mãos esquerdas Como por exemplo Um canhão Esse tipo de coisa Mas mano O que funcionou pra mim é Metralhadora na mão direita Ou uma arma magnética Alguma coisa E na mão esquerda A minha lâmina E você escolhe também Duas armas para os ombros Do seu AC Essas armas Podem ser Mísseis teleguiados Ou você pode colocar Um escudo Você pode colocar também Um sniper gigantesca E tudo isso Você tem que balancear Com o peso Do seu Do seu Do seu AC E também você escolhe As peças dele Então por exemplo Se você quer um braço Que tenha mais desempenho Ao usar armas de combate Corpo a corpo Ou se você quer um braço Que tenha mais agilidade Pra mirar a arma E ter uma mira mais precisa E aí você escolhe também A cabeça Então a cabeça vai Definir por exemplo A velocidade com que ele Visualiza os alvos A resistência da peça O peitoral também Você vai escolher E as pernas Mano Aí na parte de baixo É a hora que o bagulho Fica doido Porque você pode ter Um mecha de duas pernas Bípede Que normalmente Tende a ser mais rápido O mecha de quatro pernas Ele consegue planar Ele é um pouco mais lento E ele tem mais facilidade Pra usar armas pesadas Enquanto A perna de tanque Que fica umas rodas Gigante mesmo É pra você Segurar a porrada E você tem que balancear Os elementos do seu mecha Então você pode optar Por uma build Que vai deixar ele mais leve Porém com menos pontos de vida Ou uma build Que vai deixar ele mais pesado Com mais pontos de vida Mais devagar Porém com mais estabilidade de tiro E dentro disso Você também tem Uma necessidade energética Então você tem como colocar Núcleos de energia No seu AC Eu sempre falo AC é o robô É o mecha Você tem que colocar O núcleo de energia No seu AC E isso vai definir O quanto que as suas armas Conseguem consumir E detalhe Quando você acaba Com munição Essas coisas Seu personagem larga a arma Alguns mapas Em específico Ele te dá Um replenish Ele recarrega Os seus recursos Mas no geral Você vai entrar na missão E você vai ter que fazer Aquilo com uma certa Gestão de recursos Dentro do mapa Também E aí vem outra parada Muito legal Que é as missões Então você montou Seu mecha Você vai pra missão As missões Você vai entrar Nesse mapa gigante Chamado Rubicon E você vai ter que Calcular a melhor maneira De fazer aquela missão Então mano Assim como E essa é a essência Aí é a hora Que entra a essência Da From Software É aquele negócio De você entender o mapa Entender seus inimigos E com isso Você bolar uma estratégia Pra enfrentar aquilo Então alguns mapas Por exemplo Vão ter torres de sniper E pra você destruir Essas torres de sniper Você vai poder tanto Ter uma sniper No seu mecha Como você vai poder Ter às vezes Alguma coisa Pra deixar ele mais camuflado Ou você voar Se você descobrir Que elas tem algum limite De angulação Então você tem que pensar Em estratégias Que você vai conseguir Eliminar essas torres E se você se expor muito Você vai se enrascar Ali você também Vai enfrentar por exemplo Às vezes Hordas de helicópteros Qual que é a melhor maneira De você enfrentar Uma horda de helicópteros É com mísseis Teleguiados Espalhados Ou é com tiros De metralhadora O cenário também Ele é muito importante Porque às vezes Você vai entrar em batalhas E você vai poder usar Os prédios As estruturas As pontes Pra pegar o cover E recuperar a energia Do seu mecha Que vai e volta Muito rapidamente E aí você tem Vários tipos de combate Então tem o combate Contra criaturas gigantescas Criaturas enormes Então tipo Um helicóptero gigante Que atira uma sequência De mísseis Destroidor Ou às vezes Um tanque de guerra Ou um caminhão Com escudos gigantes Que te atropela Mas eu acho Que o negócio Fica doido Mesmo quando você Enfrenta outros ACs Outros mechas Então resumidamente Você vai enfrentar Um robô Que você poderia criar Essa é a parada E aí vai ficar você E aquele robô Às vezes no X1 Tem um modo arena Que ele te permite Fazer alguns upgrades Então ele te dá Alguns recursos diferentes Mas o negócio é O jogo pega As ferramentas Que ele tem Monta um robô Que poderia ser O seu robô E você vai cair Na porrada com ele E velho Ainda não tem O elemento PVP Porque tá todo mundo Falando que o PVP Desse jogo Está irado O pessoal testou Na gringa já E qual que é o negócio O PVP Você vai jogar online Um contra um E mano Você vai montar Seu mecha O cara vai montar O mecha dele E vocês vão cair no soco Isso é muito da hora Nossa eu tô muito Raipado pra jogar o PVP Eu vou trazer aqui E parece que também Vai ter um X1 Acho que vai ter dois X2, X3, X3 Vai ter outros modos Mas esse eu ainda Não testei Mas é só que realmente O jogo brilha muito Quando é o combate Um robô contra um robô E normalmente tem uma cutscene Explica um pouco Sobre o piloto Daquele outro robô Vamos falar então Um pouquinho sobre a história Porque isso é importante E na minha opinião Acaba sendo um ponto fraco também Não que a história Não seja legal Mas o jeito que ela é contada Então por exemplo Tem algumas lutas Quando você vai entrar E aí você é um mercenário Você tá ali Pra fazer essas missões Pra ganhar dinheiro Pra melhorar seu mecha E você vai descobrir Conspirações maiores Dentro do universo Do jogo E algumas vezes Quando você for inventar Outros mechas Aí vai ser um outro mercenário E o jogo vai passar Tipo uma cutscene Uma história Daquele mecha Que você tá enfrentando Isso dá bastante profundidade É bem legal Mas grande parte Da história Não é contada Com cutscenes Com animações Nem nada do tipo Grande parte Dessa história É passada no menu Então ao final De uma missão Quando você vai lá Pra aquela etapa De montar o seu AC Novamente Você vai receber Uma ligação Tipo um correio de voz E esse correio de voz Vai te passar A próxima missão E te falar alguma coisa Que tá acontecendo no mundo Às vezes você recebe Uma, duas, três mensagens E é por ali Que você descobre Que você vai fazendo Trabalho pra várias facções E tudo mais Então Toda a história Meio que é contada Por um textinho Na tela Os textos estão Localizados em português Mas o áudio não O áudio somente Em inglês Então você meio que Vai passando por aquela Etapinha ali De entender um pouco Da lore Mas ela é bem ignorável A ponto de que você consegue Simplesmente pular E ir direto Fazer as missões Tá O jogo tem uma questão De balanceamento Bem divertida Porque tem algumas missões Que eu sinto muita facilidade Porém outras Eu tenho muita dificuldade É real Eu fiquei duas ou três noites Pra passar de uma boss fight Que foi uma boss fight Insana que eu tive Mas o jogo Ele colocou alguns elementos Que deixam tudo menos frustrante Tá Como assim Mano Você montou seu mecha Aí você passou Da etapa 1 do mapa Aí na etapa 2 do mapa Você morreu Você vai ter como voltar Do checkpoint Final da etapa 1 Então você não precisa Ficar voltando Desde o começo Todo o mapa Tá Você pode ficar Usando esse checkpoint E esse checkpoint Ele às vezes vai te colocar Somente na boss fight Então você vai entrar na boss fight Você morreu na boss fight Você vai voltar no checkpoint E você vai poder Enfrentar aquela boss fight Novamente O que acontece É que a gestão de recursos Também não é muito fácil Os equipamentos são caros Então eu comprei Algumas peças Pro meu mecha Eu me encaixei muito rápido Com o mecha Ele tinha quatro pernas Um sniper nas costas E tal E aí eu passei De uma missão Que é muito difícil Tinha umas torres E pá E aí eu cheguei Nesse boss final Desse mapa E aí eu tomei Uma surra Você pode dar O retry Do checkpoint Então você volta Direto na boss fight Eu tentei duas Três vezes E aí não rolou Realmente eu precisava Mudar a montagem Do meu mecha As peças As peças que você já comprou Estão disponíveis ali Então você consegue Mudar as peças Do seu mecha E já ir direto Para a boss fight Então pô Se você comprou ali Uma bazuca Para a mão esquerda Você pode trocar A espada pela bazuca E ir direto Para a boss fight E ver o que acontece Só que Se você não tiver Comprado alguma peça E você achar Que você precisava Comprar Aí você vai precisar Dar um load Lá para o começo Da missão E você vai ter que Refazer aquela missão E aí eu tive que fazer Isso duas vezes Nessa boss fight Porque uma das vezes O ponto é que Esse boss Ele tinha um escudo gigante E eu não estava Conseguindo desvendar Como que eu destruía Esse escudo gigante Então eu tive que Voltar lá no começo Do game Mudar Comprar peças novas Enfrentar a missão Com uma build nova Então era uma missão Mais difícil E essas builds novas Não funcionavam também Chegar na boss fight E vencer a boss fight Então eu tive que fazer Isso duas vezes Na terceira vez Deu super certo Eu consegui montar Uma build correta Eu percebi alguns esquemas De movimentação E agora a gente pode Entrar para falar Do combate Porque como eu falei Ele não é um Souls-like Ele não é um Elder Ring Você pular na hora certa Não vai deixar o seu robô É... Invulnerável Você não vai atravessar Por dentro dos ataques Do inimigo O que acontece nesse jogo É que eles fizeram Um esquema de combate Omni-direcional Eles estão chamando assim No guia deles De gameplay Omni-direcional Porque você literalmente Pode ir para qualquer direção E conduzir esse combate Não só horizontalmente Mas também em 360 Então tem inimigos Por exemplo Tem um tanque Que eu enfrentei E cara Ele não tinha Nenhuma defesa Em nenhum jeito Ele tinha um escudo gigante Na frente E ele era muito rápido Então se eu fosse bater nele Ele botava o escudo E eu não conseguia fazer nada Mas esse mesmo robô Eu conseguia passar Por cima dele E aí na hora que eu colocava Em verticalidade Ele ficava completamente perdido Então eu pulava Para cima da cabeça dele E é por ali Que eu derrubava As defesas dele Muitos ataques Dos seus inimigos Vão ser direcionais Então vão ser Foguetes que vêm da direita Foguetes que vêm da esquerda Ou uma lâmina Que vai passar De cima para baixo E para isso Você tem vários tipos De esquiva O botão quadrado Você dá meio que Um dash de esquiva Que pode ser em 360 Também Mas quando você Pressiona um analógico Eu tentei jogar No mouse e teclado Não foi tão legal Preferir jogar no controle Quando você pressiona Analógico Você solta tipo Um turbo Tá ligado Você solta Você liga as turbinas Que podem ser personalizadas Para ser mais eficientes Ou para durar mais Ou para serem mais agressivas E quando você Usa esse boost Você vai numa direção E quando você ativa Esse boost Você não só vai Numa direção muito rápido O que é muito bom Para esquivar Mas você ainda tem Algum controle analógico Então no meio Desse boost Você consegue fazer dash Ou seja Quando você começa A entender os padrões De ataque do seu inimigo Então tinha um deles Que até mostrou no trailer Que a lâmina de fogo Dele ia cortando Quando eu entendi isso Ele batia uma vez Em diagonal Da direita para a esquerda E a outra vez Ele vinha de cima para baixo Fazendo um corte circular Então eu tinha que fazer Uma esquiva Para diagonal oposta Do primeiro ataque E a minha segunda esquiva Tinha que ser para cima E depois que ele terminava Esses ataques Eu tinha uma brecha Para atacar o meu inimigo As boss fights Também são baseadas Naquele sistema de stagger Então conforme você bate No seu inimigo Ele entra no modo De vulnerabilidade Então você tem que bater muito Você tem que acumular dano nele Ele acumular calor E ele entra nesse stagger E aí todos os seus ataques São críticos Então você tem que lembrar Que você está controlando Todas as direções Que o seu mecha vai E você está controlando Todas as armas Que o seu mecha tem Então às vezes São quatro armas As quatro armas São controladas Majoritariamente Pelos seus botões Os seus gatilhos superiores Então você tem que fazer Esquiva Que pode ser 360 graus E saber a hora certa De entrar com cada um dos ataques Todos os ataques Tem um tempo de cooldown Então você precisa dosar Os seus ataques Saber o lugar de atacar Alguns ataques Tem questão de distância Alguns funcionam Médio combate Outros curto Outros longo Então você tem que fazer Uma dosagem Tem hora que a sua cabeça Fica uma doideira Para controlar o mecha Mas é muito legal É realmente Ainda aquele ciclo Muito simples Que eu falei do jogo Que é Montar o seu mecha E ir para a missão Montar o seu mecha E ir para a missão Mano Isso é esplendoroso Porque o combate É muito bom A jogabilidade é muito boa A exploração é gostosa As primeiras fases São bem fáceis Mas tem bastante tutorial Para você pegar amanhã E mano Eu estou apaixonado Eu achei o jogo excelente Eu fico realmente Muito triste Porque ele não vai ter Um boom De sucesso que ele teve Até pelo momento Do ano que ele está vindo Até por ser muito nichado Mas é um jogo excelente Você que jogou Armored Core Eu não sei Eu gostaria muito De ter o feedback De fãs do Armored Core Me dizendo se gostaram Se não gostaram do jogo Mas pelos reviews Que eu vi aqui A galera que gosta De Armored Core Está muito satisfeita Com o jogo Ele é realmente bem gostoso E para você que nunca jogou É sim uma boa experiência Se você quer um jogo desafiador Um jogo difícil Se você não curtiu muito A premissa Por exemplo do Baldur Se você não está empolgado Com o Starfield Ou às vezes você nem tem A plataforma para jogar Mano O Armored Core Vem num momento bom Nesse sentido Porque mano Ele é diferente De tudo que a gente está vendo E ele é muito bom Ele é muito bem executado Ele tem aquela essência De front software Que faz a gente Realmente refletir Sobre estratégias Estudar movimentações E querer fazer as coisas Cada vez melhor E como eu falei Você às vezes não vai ter Por exemplo no jogo Esquiva perfeita Então você vai ter que Mitigar o dano Sabe Tipo Pô O inimigo vai soltar Uma rajada de mísseis Você vai ter que escolher Tomar o míssel De qual direção Para segurar o máximo possível Desse dano Sabe Calcular Suas curas Mano É muito legal Cara É muito difícil E é muito desafiador E mano Customizar o robô Incrível Porque eu falei só Da parte de peças Aqui Da gameplay Mas você pode pintar O seu robô Do jeito que você quiser Você pode pintar As peças separadamente Você tem um sistema De adesivos no jogo Que você pode colocar Esse adesivo De maneira que ele pega Tipo tudo do robô Então meu robô Estava com duas cores Porque eu coloquei um adesivo Texturizado Só do lado esquerdo Mano Bom Tá Bom demais É Eu podia soltar Esse review Acho que desde ontem Mas eu recebi o jogo Meio que em cima Estou jogando toda noite Mesclando com todas As outras responsabilidades Sebe trip Muita coisa aconteceu Mas eu estou muito feliz Queria de novo agradecer A Bandai Baita jogo Teremos ele com certeza Em alguma nomeação Na premiação de jogo Do ano No final do ano E felizmente Porque é um jogo Muito legal mesmo Eu espero que vocês Consigam ter a experiência De jogar Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar Assim que nem eu Certo? É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha tirado Algumas dúvidas Vale a pena eu frisar Novamente Não sou um fã De Armored Core Mas eu estou apaixonado Por esse jogo Nunca fui jogar Armored Core Nunca tive esse negócio Com robôs Quem assiste minhas lives Tá ligado? Mas este jogo É bom demais Eu estou muito feliz E com certeza Vai ter pelo menos Umas livesinhas Jogando Mais alguns cortes Porque eu estou me divertindo muito Estou viciado E estou doido aqui Para acabar esse vídeo Para ir jogar um pouquinho Porque é bom demais Certo? Gostou? Deixe seu like Se inscreve Muito obrigado Mais uma vez Bandai e From Software Pelo acesso antecipado É uma honra imensa Fazer parte desse teste Estou muito feliz E espero vocês No próximo vídeo Tamo junto Um beijo É nóis E até a próxima Tchau